O Esporte Clube Democrata voltou do Vale do Aço com uma derrota amarga para o rival Ipatinga Futebol Clube. Com a vitória por 2 a 0, o Tigre quebrou a marca de 11 anos sem vencer a Pantera, que entra na repescagem para se livrar do rebaixamento para o módulo 2 do estadual. Aos 5 minutos, o Ipatinga abre o placar em uma bela jogada individual do lateral direito, o Ezio. Depois do gol, o Tigre controlou o jogo até os 30 minutos, quando a Pantera se encontrou e teve várias chances de empate. Aos 27 minutos, após boa jogada trabalhada pela Pantera, Pedro Oliveira finaliza a perna direita, mas a trave salva o Ipatinga. Na sequência, após trabalhar a bola, o Democrata finaliza a queima-roupa e Douglas Baldini faz um verdadeiro milagre. Fim do primeiro tempo, Ipatinga 1 e Democrata 0. Mas o Tigre se consagra vitorioso sobre a Pantera aos 25 minutos. No rebote, Luiz Felipe marca o segundo gol do Ipatinga. Com o resultado, o quadricolor ganhou um fôlego a mais contra o triangular final de rebaixamento. Já o Democrata praticamente selou a posição entre os três últimos colocados no estadual. O que nós fizemos foi passar uma ideia para os atletas, eles compraram essa ideia, eles abraçaram essa ideia, para que a gente conseguisse fazer uma partida de forma digna, de um posicionamento tático bem definido, coisas simples, mas bem ajustadas, que facilitaria a gente levar a gente ao resultado que foi os seis pontos. Então, a gente trabalhou ao longo da semana muita questão mental e isso foi um fator primordial para que a gente atingisse o objetivo hoje. Na oitava e última rodada, todos os jogos vão acontecer no sábado, às quatro e meia da tarde. O Ipatinga vai visitar o Atlético na Arena MRV. Nós sabemos a grandeza do clube, sabemos jogadoras que lá estão, mas da mesma maneira que muitos não acreditavam que a gente poderia ter um resultado positivo hoje, muitos não vão acreditar que a gente pode ter um resultado positivo lá. Só que os primeiros a acreditar tem que ser nós, comissão técnica, diretoria e os atletas. E a gente acredita que temos totais possibilidades de arrancar o empate lá, que nos manterá na primeira divisão sem passar pelo Triângulo Adamontes. Já o Democrata encerra a participação na primeira fase contra o Vila Nova no Malmudão. A derrota da Pantera custou o cargo do técnico Jean Rodrigues. Em comunicado à imprensa, a diretoria informou o desligamento do treinador. Ainda segundo a nota, em comum acordo, deixam o clube. O auxiliar técnico João Batista, o analista de desempenho Cícero Braga, o preparador físico Leonardo Toledo e o preparador de goleiros Eder Hellen. O Democrata esclarece ainda, abre aspas, Nosso perfil não é desligar profissionais em meio a um processo de competição, como mostram os últimos anos. Entretanto, a sequência de resultados, aquém do esperado, nos induz a prospectar uma nova abordagem em busca dos resultados positivos. Fecha aspas, é o que diz a diretoria por meio dessa nota. E a Pantera, gente, trabalhou rápido e apresentou na tarde de hoje, Vladimir Araújo, de 54 anos, como novo treinador do clube. Próximo desafio do Democrata, como a Gisele disse na reportagem, será contra o Vila Nova de Nova Lima, em Governador Valadares, no sábado, às quatro e meia da tarde. Lembrando que todos os jogos da oitava e última rodada do Campeonato Mineiro Módulo 1 serão realizados no mesmo horário, às quatro e meia da tarde. O Democrata joga contra o Vila Nova, o Ipatinga viaja e enfrenta o Atlético Mineiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Tchau, tchau.